Vem. Por favor. Todos nos respondi. Where have you been? You've come to wake me up? Bullshit! You're not able to take your shoes off. I'm giving you.. And I don't want to disturb you. Don't ask me a question if you know I can't f**king answer. Rai, você está começando a tomar pílse? Não. Show-me. Show-me. Show-me! Stop it! I'm f***ing clean, man! Rai, eu tenho que ir embora. Eu não quero ir para você. Eu quero ir para o meu f***ing room. Rai, eu amo você. Você gosta de ter algo para resolver, Saki? Saki, Saki, você está em um apartamento. Eu me sinto muito bem. Rai, eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você está fazendo. E é tudo bem. Eu não sei o que você está fazendo. Rai, você está grunga, mano! Rai, eu sou eu. Você está f***ing jealous? Você está f***ing scared? Vá, vá para pensar. Quando o Nasha irá, você vai pagar sua mão. Ok? Go! I don't mean that. Can I do? Then stay it like you mean it, né? Say it like you mean it, né? Say it like you mean it, né? Go! It's smart! You want to play, né? Oh, you're going to play a fairy. What do you want to play? Go! 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 Ficai! Não é isso, não é?